Esse cara aí sou eu, como diz o Roberto Carlos, eu fui jogador profissional de futebol, eu com 14 anos já tinha certeza que eu ia ser profissional de futebol, e eu fui mais ou menos igual o Darcy, assim, eu não gostava muito de estudar não. Então eu falei, e na minha época ser jogador de futebol era ser vagabundo, hoje é um preceito, quem namorava, eu fui num podcast semana retrasada, e o cara falou, o que era ser jogador na sua época? Eu falei, é ser vagabundo. E eu lembro que com 18 anos uma pessoa namorava comigo, José M. Julião, e a mãe dela falou assim, ele é vagabundo, porque jogador de futebol é vagabundo. Hoje não, hoje as mães já incentivam a namorar jogador de futebol, porque já é um investimento em carreira. Aqui, muito bem, você vai fazer o seguinte, sem tirar o pé do chão, tá? Você vai virar o máximo que você puder sem tirar o pé do chão, para nós marcarmos um ponto lá na parede, tá bom? Pétalozinha vermelha. Isso. Lembra que você chegou lá mentalmente? Um, você sabe onde está a caixa de som? Dois, vira rapidinho e chega até lá sem tirar o pé do chão. Três, vira lá. Olha, olha. O que o Marcelo merece? Não doeu agora. Qual a diferença do segundo Marcelo para o primeiro? Sendo que o primeiro se esforçou menos, doeu a custeira dele aqui, e como professor de educação física, eu digo para vocês que ele se esforçou mais na segunda vez do que na primeira. Qual a diferença do segundo Marcelo para o primeiro? Você chama? Marlin. É, Marlin, não acredito em hipnose? Não acredito. E você está na aula dos executivos. Eu sei. Você acha que você não hipnotiza? Tchau. Tá bom. Se nós dividimos os 100 quilos pelos 4, dá? 25. Pesado? Muito. O que foi? Não há nada. Não há nada. Você está me chamando de gordo, não é? Dá para levantar sem calma? Dá. Claro que vai dar. O filho da galera é pesado? Faz força, vamos ver, faz força. Faz força. O que foi? Faz força igual a ele, assim, para não perder nada. Pé, fica com pé. Põe aqui, vamos ver. Faz força. Não? Ok, fica com pé. Levanta. Muito bem, contem os padres assim. Eu ouvi uma frase aqui que vocês são um time que tudo tem que, né? Vocês não conseguem fazer nada sozinho, não foi? De jogador de futebol, a gente traz uma coisa muito legal. Nem corno, nós conseguimos ser sozinhos. É isso que eu fiz. Bora? Força. Pode levantar. Uma salva de palmas. Baixa do agaral. Eu não consegui, eu não estava conseguindo nem pôr a perna dele. E você trabalha com obra, você trabalha com peso, com cimento, com tijolo, e peso é peso. E aí, pode dizer que... Uma pluma. É, foi, eu gosto disso. Eu faço isso, minha mulher, não fala que você, não faz isso, você vai ser um viado, você faz isso. É assim que você fala? É? É impressionante. É. Não sei que técnica é essa, não, mas eu vou subir isso. Nós temos crenças sobre religião? Sim ou não? Temos crenças sobre sexo? Que mais? Temos crenças sobre política? Ultimamente nunca foi tão forte brigar por política como agora. Tem gente que perdeu amigos, parentes, por política. Sim ou não? Levanta a mão aí. Quem perdeu amigo? Por você defender o outro? Ou defender o seu lado? Temos crenças sobre empreendedorismo, sim ou não? Sim. E nós temos crenças sobre dinheiro, não temos? Sim. Muito bem. Agora vai ficar legal. Por quê, Tessa? Porque agora a gente vai separar a mente rica da mente pobre. Eu quero que você entenda que essa moeda vai ser o primeiro real. Olha só como vocês são espertos, vocês vão completar a frase agora comigo. Essa primeira moeda vai ser o primeiro real do seu... Um milhão. Um milhão. Eu falei qualquer valor antes? Vocês já colocaram na sua cabeça. Consegue entender como a gente já começou a mexer? A moça que está filmando fez assim, eu achei já que era um lance. Foi só uma... Estou bonita, moça? Você é mentirosa, hein? Vamos lá. Três mil, dois e uma? Não, cinco. Como você vai me pagar? Alô, Rodrigo. Eu sei, eu não vou fazer sem que eu... Uau! E o maridão deixa? Fazer o quê? Ele vai dormir no sofá por opção. Se você não deixar, vai proprimação, né? Como é que você chama, meu anjo? Maria Cristina. Estava te incomodando, a verdadeira? E aí você precisou tomar... Qual é das três palavras que vocês falam aí? Atitude, coragem e mudança. E é isso. Fez efeito ou não? É isso aí. Desprendeu. E saiu. A gente pode sair daí. Passou a sensação. Tá? A gente, deixa eu ver. Ah, 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 deixa eu ver. Ah, não sabe mais, não. Já foi bom. Cinco mil, dois e uma? Cinco mil, dois e... Como é que você chama? Cinco mil, dois e... Três, uma salva de palmas, Maria Cristina. Vem cá, Maria Cristina. Quem que você bebeu hoje? Água e um pouco de droga, Victor. Vai até ali, deixa eu ver se você não tá bêbada. Ah, você vende de brasa, eu também acredito. Dá cinco mil na moeda, só pode estar empinotado. Deixa eu ver. Não tá bêbada, não, né? Ela não bebeu hoje, não, né, patrão? Pode vir aqui. Não bebe. O que que faz uma pessoa que tava morrendo medo... De repente... Dá cinco mil na moeda. Vontade de estar comigo, eu desfrutava, sei. Tá, mas você consegue entender que se você pegar cinco mil agora, depois do feriado, fosse no banco, se eu pegar cinco mil moedas, você estaria cinco mil mais perto do seu milhão. Assim ou não, matematicamente falando? Sim. Mas é isso que eu tava vendo pra ela? Não. Bem, abre os olhos. Como é que você chama? Oi? Ela compra moeda, né? Tudo bem? Deixa eu ver. Fala pra mim o dia da semana. Quinta, sexta, sobe. Quais são os dias da semana? Quinta, sexta, sobe. Só três dias? Eu tô lembrada. Eu sumiu. Apagou. Completamente. Eu me chamo de margem. Você? Verônica. Onde tá seu nome agora? Verde, um, dois, três. Isso. Sua mãe aqui. Apagou, mano. Completamente sumiu. Qual o nome da sua mãe? E o seu? Ó, abatidinha. Pensa atenção no mestre. Pensa atenção no mestre aqui, ó. Pensa atenção no mestre. Olha. Eu sou muito louco. Eu não quero receber o dinheiro da palestra, eu estou fazendo o filme do homem. Você achava que você podia fazer isso? Como assim? Ser pirotizado? Cara, achava sim, mas não desse jeito. Não é gostoso? Muito. Se liberta. Eu comecei a dançar aqui e eu esqueci. Não fazia isso, meu irmão. Não. Não tomou nada. Papai não sabe. Não sabe nada. Não sabe nada. Não, não. Normal, né? Eu comecei a fazer aqui e eu esqueci. Que tira tudo aqui. Eu não liguei para opiniões de terceiros. E é um sentido muito libertador. Você se calma. Não esquece tudo. Não tem problema. E é uma coisa que eu recomendo que eles estão. Então eu vou dar um presente para a galera. O que ele merece, gente? Ele merece. Ele merece. Nós vamos respirar fortemente por três vezes. E na terceira vez eu quero que você imagine que você está flutuando e entrando dentro desse filme. Onde você vai ser o ator da atriz espiritual e vai sentir isso aí dentro do seu coração, da sua mente pulsar. Respira bem forte comigo para a primeira vez. Vamos lá. Vamos tirar uma foto aqui. Levanta e vamos tirar uma foto. Vamos lá. 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 Obrigado.